Música Bora menina! Eu não quero comer ovo de não! Espera aí! O que foi? O que foi? Outra lixo! Obrigado, meu Deus do céu! Eu achei 100 reais! 100 reais, seu filho, é uma bênção! Senta aí, maninha! Eu não quero dinheiro! É que da última vez que eu achei dinheiro, a senhora pegou o dinheiro todo pra senhora e não me deu um real pra eu comprar biscoito! Sim, meu filho, mas vem cá! O que adianta você ter um? Quando você pode ter um bocado? Eu tenho seis aqui, mas eu sei que como você é burro, você não vai querer trocar com a mamãe aqui, né? Seis? A senhora acha mesmo que eu não vou trocar um por seis? É claro que eu vou trocar um por seis na manhã! Agora eu vou comprar meu biscoito! Tô entiado! Ai meu Deus, aonde foi que eu errei? Mas pelo menos eu tenho 100 reais! Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei. Cinco... Quatro... Três... Dois... Um... Ô, Negueba! É o que é que você quer, Decinho? Oi, Dona Tami! Tudo bem? O Negueba tá aí? Tá, mas ele tá de castigo, então resolva comigo! Pode ser com a senhora! A senhora quer ganhar, ó! 10 real! 10 reais assim de graça? Epa, de graça não! Epa! Que de graça? Que de graça? Nada na vida é de graça! Nem o relógio trabalha de graça! O que que você quer? Pra ganhar tem que botar a senha do seu wi-fi no meu celular! Aí eu te dou 10 reais aqui, ó! É seu! Ô, maninha, maninha! Ô, o Saraiva deixou os 10 real que ele tava me devendo na mão da senhora! Aí! Já que vem, maninha! Ah, Saraiva, miserável! Saraiva! Aí! Vambora brincar de bola! Ô, velho, velho, velho também! Ô, também não, velho! Que vai bater o baba que é eu e marcar a bunda! Não peça! Vá! Ipa! Eu ganhei! Ah! Eu ganhei! Foi o Negaba que ganhou! Me bota no seu baba, né? Eu vou escolher! Eu vou escolher! Negaba é todo idiota, velho! Negaba só escolhe os caras melhores do baba! Mas não ligue, não! Joga com eu, ó! Eu jogo bola! Eu dou uma tabaca! Fala aí, tá! Então eu vou escolher! Tame! Porque só me toca bola e ainda não tem a boca fedendo igual a Biba! Seu peru! Seu peru! Vem cá! E eu vou brincar com quem? Oxe! Você vai ter o Gandula! Gandula nada! Ele vai ficar de preguiça do lado de fora! Ah, é, né? Eu vou ficar de pediça do lado de fora, né? Seu boca dilata! Não tem baba! Falta! Porque não vai ter baba! Porque a bola é minha! E eu sou o dono da bola! Meta a sua bola na sua boca! Bora! Fica! Cucu! Bora! Eita Cucu! O que que é assim? Ô Tata! O que é Tachinho? Você tá bonita! Obrigada! Qual é a novidade? Eu tenho uma novidade! Eu tenho uma proposta pra fazer pra você! Uma proposta irrecusável! Então me fala cá, ué! Você quer ver minha bola, Tata? A sua bola, meu tio! A minha bola, Tata! Ai Tachinho, eu tive curiosidade de saber como é a sua bola! É sério? Eu quero ver! Me montar! Mas pra isso você tem que me dar, ó, money! 50 reais! Ó, sua sorte acolhou 50 reais bem aqui, ó! Eu sei, você é rica! Sempre tem! A minha bola, deixa eu ver logo! Aqui não! Que aqui tem muita gente! Bora pra ali! Bola! Bola! Vai ver minha bola! Ai Tachinho, eu tô ansiosa pra ver as suas bolas! Você quer ver mesmo a minha bola, Tata? Eu paguei pra isso! Você tem certeza que vai ver minha bolinha? Me mostra logo as bolas! Lá vai! Fecha o olho que eu vou mostrar de uma vez só! Pode abrir pra ver minha bola aqui, ó! Minha bola, minha bola, minha bola! Mas ela é essa bola aí? Ué! E você pensou que ela é lá fora? Ah, tô idiota! A única bola que eu tenho é essa! Vou dar coração a todo mundo que comentar hashtag tempos de infância! Oxi! Que viagem! Tchau! Tchau!